Nave Xuxa se aproximando da terra 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 meu também, tá? Um beijo para o Alexandre Barcelos, que está fazendo 6 anos, e mora em São Cristóvão, Rio de Janeiro. Xandão, um beijo, muita saúde. E também para a Juliana Moulin, que está fazendo 9 anos e mora no Grajaú, Rio de Janeiro. Jujuba. E a Isabel de Albuquerque, que está fazendo 14 anos e mora no Rio. Bel, Ju e Alexandre. Muitos beijos. E para você que está fazendo aniversário hoje, no dia 30, pertinho do final do ano, que faz aniversário amanhã, é a Duda. A Duda Lira. Ela disse que ninguém vai no aniversário de ela. Que todo mundo faça a festa fora, tudo. Então já vou aproveitar e mandar um beijo para a Duda e para todo mundo que está aniversariando hoje. Beijo, capricha a terra e muita saúde, viu gente? Agora! Essa música. Posso? O que é dos deuses? O que é dos deuses? Ai meu Deus. Tem no céu, Samuka? Tem no céu. Manga rosa no céu, capricha. Vê seus anjinhos chupando manga rosa. Aquele papo. Prometo a vocês que eu não falo mais sobre esse assunto, pelo menos nesse ano. Amanhã ainda vou falar um pouquinho sobre tudo que já aconteceu, mas olha gente, se cuidem. Por favor, o verão está chegando. Toma bastante líquido, coloca bastante hidratante por fora e por dentro. O hidratante por dentro é água, líquido, suco. Comer bastante fruta que tenha líquido, melancia, melão, manga, caju. Tem bastante vitamina C, com bastante laranja. E também hidratante por fora, se você for pegar sol. Cuidado com o sol do meio-dia. Bastante banho, né Samuka? Bastante água. Bastante água. E tomar banho. Quantas vezes você quiser que não faz mal? Não faz mal mesmo. Ninguém morre de tomar banho, tá? Então tomar bastante banho e se cuida. E os dentes, como é que estão? Está amarelando? Está escovando. Tem que escovar depois de comer, tá? Por favor, Samuka. Esse café gostoso para a nossa plateia. Está ali para a dona Vera também, que é a nossa guia. E para todos vocês, aquele beijo saboroso, delicioso. Porque o nosso show está começando, galera. Arrepia do outro lado, que a gente arrepia aqui. Bom dia, Brasil! Bom dia, Xuxa! Bom dia, gente! Bom dia, gente! Bom dia, gente! Fica, tá? Tá? Né, é? Fica avergonhado não se você desafina, que nem eu. Solta a franja, quem que me fez! Estamos pertinho no final do ano. E vai viajar? Como vai ser o ano novo? Não vai vir amanhã não? Então, gente, me vê amanhã é o último dia de programa Então, gente Vai ser o seguinte, viaja depois do programa, tá? Ou então, vem lá depois Já chegou na viagem, então curte o programa E se por acaso Não deu, apertou dali, dali Perdeu, não deu Feliz ano novo pra vocês, tá? E agora vamos Vamos brincar com coca-pista Nós temos a Glécia e o Bruno Já sabe como é a brincadeira, né? O que tem que fazer, Glécia? Tem que ir pra lá, sentar o fã Vai, vai, bota lá e depois bota aqui Vai pra cá, vira, aí vai direto Isso, quem fizer mais rápido ganha, certo? Então vamos lá, Glécia Atenção Preparar, apontar Abra uma coca-pola e deixa rolar a emoção Coca-pola combina com você Coca-pola, emoção Pra valer Sabe de onde vem Só fala isso o tempo inteiro Não sei se é louco, se é esperto Mas sempre que aparece uma gatinha com o pé 26 e 64, Bruno Vem ser mais rápido pra poder ganhar, hein? Atenção Preparar, apontar Bora, Bruno Vou culpar de qual é teu nome Por que essa cara de quem tá no pobre Essa tua linha que eu não entendo Só me convida que é teu nome Só me convida que é teu nome 20 pontos para os meninos A Glécia vai ganhar produtos da Coca-pola também Mas o Bruno não é que vai ganhar um ponto no placar geral E vai desejar feliz ano novo pra quem, Bruno? Pra toda a minha família e pra você Obrigada Pra você também, tá, Bruno? Então Então tá Nós temos o primeiro ponto no placar geral Para os meninos E nada para as meninas Lembrando que ontem os meninos perderam, né? Mas também Semana passada eles ganharam assim de 5 a 1 Foi assim um surto Quase que a gente perde de zero Pois é Hoje os meninos já começaram ganhando Ontem eles perderam Ontem e ontem foi passado Tá legal, tá legal, tá legal Vamos receber agora lançamento no nosso show Vamos ouvir e cantar com Silvia Torres No nosso show Show da Xuxa Não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me entregando Não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me entregando Você com essa mania sensual De sentir me molhar Você com esse seu jeito Não sei não Não sei não Não sei não Assim você foi tudo foi demais pra mim Naquele dia você foi tudo foi demais pra mim Ai ai Naquele dia você foi tudo foi de mil anjos Não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me entregando Não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me entregando Não sei não 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 Assim eu acabo me entregando Quando fui me recebido E desejado por você Nunca como eu poderia lhe esquecer amor Ai, 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 naquele dia você foi tudo e foi demais pra mim Ai, ai, naquele dia você foi tudo e fez de mim um anjo Ai, ai, naquele dia você foi tudo e fez de mim um anjo Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando E vim, e vim pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu Eu quero ir viver pro céu, pro, pro, pro céu, pro, pro céu Eu quero ir viver pro céu, pro, 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 pro céu Oi, Silvia Oi, querida Tudo bem? Parabéns, 1999, né? Showzinho, morrei de saudade desse show lindo E de toda uma coisa, Silvia, é seu primeiro disco? Nacional, sim Fiz dois, fiz dois discos mais regionais E esse, nacional Ah, e você é da Bahia? Sou da Bahia Caramba, né gente? Quanta gente talentosa na Bahia, né? Queria mandar um beijo especial das minhas filhas A Brisa, a Bruna e a Erika Brisa, a Bruna e a Erika, um beijão, viu? Os baianos têm o maior carinho por você Muito, muito, muito Obrigada E me diz uma coisa Você acha que agora essa nova onda que tá pintando aí vai ser o ritmo baiano? Acho que sim Tomara, né? Acho que de vez em quando vem aquelas ondas de baiano, não é isso? E, poxa, ficam muitos bons baianos, né? E por que tem gente que cura na Bahia? Tem o Divertogio, depois o Luiz Caldas, a Daniela e a gente chegando agora É, tem muita gente Eu tava vendo desde pequenininho, eu recebo discos assim de segundo, terceiro, quarto disco que você disse é regional Eles lançam lá na Bahia, é uma coisa ali, né? Tem o mercado ali Soca, faz os shows pelo interior É isso mesmo? Olha que massa Acho que é mais uma preparação Acho que quando a gente entra no mercado nacional, isso serve de preparação, eu acho muito bom Bom, né? Porque Deus já vem com uma bagagem, já tá no clima já Apesar que baiano já nasce no clima, né? Pra cantar É verdade Deixa eu mostrar aqui essa capa bonita Que é o primeiro disco nacional, que é a Silvia Que é arte e poesia Eu vou mostrar a contracapa pra vocês Que tem as cores do Ludum Ou seja, as cores da Bahia, né gente? Espero que te dê muita sorte o seu lançamento aqui no nosso show Que maravilha E eu não vou falar mais pra gente poder curtir mais um pouco, né Silvia? Carinho enorme Feliz ano novo pra vocês Obrigada, pra você também E a palminha! Vamos lá, galera! Não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me empregando As linhas eu tenho na minha mão Porque a plateia que vai brincar comigo Essa é a brincadeira dos envelopes E quem fizer melhor os envelopes Quem tiver realmente aquela veia Veia de artista Aflorada pra fora Assim bonita Vai ganhar 500, 300, 400, 500 mil cruzeiros Bom, hein? Já pensou? 500 mil cruzeiros Uma brincadeirinha Brincadeirinha aqui e ali Tem gente que trabalha o mês todo Aí vai... Aí vem... Não é com desconto aqui Vai inteirinho, inteirinho A brincadeira... Brincadeira envelope Nos envelopes Nos envelopes Nós temos aqui, ó Eu preciso de um homem e de uma mulher As gêmeas... É Mariana que já vai escolher aqui Um homem e uma mulher Pra fazer a brincadeira Ela vai apontar E por favor, cheguem aqui E se por acaso No envelope Está escrito assim, ó Passa... Deixa eu ver o que Um coelho... É... Um coelho nervoso Coelho nervoso Aí vem fazer aquela orelhinha De coelho carinho Coelho... Um coelho narizinho Coelho bem nervoso Vem fazer a cara de nervoso Incorporar um coelho nervoso Carinho Tá aí, pode é mesmo Na boa Vamos ver Evandro E aí, Evandro Tudo bem? Quantas vezes você já veio aqui No nosso show, Evandro? 44 44 Comprou a carteirinha já de sócio, né? Imitar um sapo apaixonado Agora, Evandro Peraí, peraí Que tu tem que se concentrar Porque sapo não tem dente Então dente não pode aparecer Tem que olhar de sapo Tem que se abaixar Fazer Sabe o jeito de sapo Pular de vez em quando Tu já viu um sapinho de perto Não viu, Evandro? Então tu tem que ter Sabe imaginar realmente Um sapo E tentar colocar Imagina que chamaram você Pra uma peça teatral infantil Que tu tem que fazer um sapo Aí eu acho que de repente Sai o clima Um sapo apaixonado, tá? Vão muito mais pra trás Pra você vir de trás Pra frente Pra dar aqueles pulinhos Mas aí tem que ter uma paixão Faz quanto que é você Sua sapa Aham Então tá Vem Sou uma sapa de chapéuzinho Vem 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 Que caramba Fiquei espremidinho Porque eu tinha um sapo Felipe Que ele ficava espremidinho No chão Me lembrei dele Deixa eu ver agora Ser Leite Como estás? Tudo bem Melhor ainda Por estar perto de você Obrigada Ser Leite Ganhar 500 cruzeiros 500 mil cruzeiros Hoje não é uma tarefa Não é fácil Não Não é né? Sem desconto nenhum Não é mesmo Ao vivo a cores ali Imitar uma foca gripada Foca Agora Ser Leite Seguinte Eu nunca tive uma foca Mas eu sei que a foca Sempre descone o cabelo Assim olhando pro foco Lá em cima né? Tô olhando assim pra cima E tem aquela mãozinha Que bate Que nem um cachorrinho Mas ela é Tem um peitinho meio redondinho Assim pra te dar uma ajudadinha né? E o olhar de foca É aquele olhar meio puxadinho Assim um pouquinho Porque ela tem o narizinho né? Então Uma peça infantil E você a foca Ok? Não Ela não tem rapim não São as perninhas Que fica meio assim ó É meio assim Caidinha assim E a mãozinha O peitinho pra cima O peitinho pra cima O peitinho pra cima O peitinho pra cima O selente não tem dente Tá respirando Aquelas de cinco que fica em pezinha assim Ok? Acho que foi o peitinho empinado Esse é o leite Que ele tinha o peitinho né? O princípio Vamos lá Agora a plateia Obviamente que vai decidir Se vai ser a foca Ou se vai ser o sapo Ok? Mão pra cima Pra foca Mão pra cima Pro sapo O selente não foi Obrigada pela participação E ponto para os homens No nosso placar E aí 44 vezes Queremos dar um abraço Pra galera de Vitória Espírito Santo Que está aqui Todos os meses No Sol da Xuxa É mesmo? Tinha que aproveitar aqui O microfone E fazer uma pela Xuxa Que não deixe o Brasil Não deixe o Sol da Xuxa Porque Esse país Esse país já tem poucas coisas boas Então não vamos tirar as coisas boas E levar lá pra fora Xuxa tem que continuar Vote em mim pra presidente Voltar o meu fone pra sair Eu vou lá pra fora pra trabalhar Mas eu volto Meu lugar é aqui Seguinte, Evandro 500 Brinquedinho em revista Com quantas pessoas você veio? 44 Então você veio trazendo Mas e com você Você tem filhos? Tenho dois Um beijo pra Glenda E Leandro E minha esposa Caixa Ok, então você vai ganhar Dois brinquedos Se alguém Aí Dois Joia Pra levar pros seus filhos E brigada, viu? Obrigada E no nosso placar Agora dois pontos Para os meninos E nada para as meninas Mais Obrigada Obrigada É bonito E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ela que tem que dizer isso, 60 anos! Música Tô sentindo você do outro lado mexendo comigo Eu tô mexendo com você Então já sei que tu tá feio de dançar Já sei que tu tá afim, tá feio de se soltar A melhor de contas, estamos de tão pertinho do ano novo, né gente? Ali, já tá, já tá, já tá Já tá, como o ano fez E quem não aproveitou, tem que aproveitar que tá no final Vamos deixar de lado o ano que passou com esses problemas todos Vamos começar dançando, vamos terminar dançando Pra não dançar o ano que vem e outras coisas, certo? Então vamos lá no clima Ela que vai cantar ao vivo pra gente Faz o maior sucesso lá fora Um cheirinho de rosa maravilhoso que fica no ar quando ela pinta E é uma pessoa incrível Vamos lá, cantando com Elva Ramalho Nossa atração musical E aí E aí Na mão do poeta, o sol se levanta e a lua se deita Na louca da praça, a ponta o poete, o apronte o levante A crescente da massa, nos pés de um poeta A raça descansa de olho na festa E o céu a pessoa, essa fé tão profana E a gente vai amar, gosta mesmo que doa A boa lição No coração do poeta A multidão, a multidão Quem sabe a sua presa refleta Navio negreiro já era Agora quem manda é a galera Nessa cidade nação Cidadão Navio negreiro já era Agora quem manda é a galera Nessa cidade nação Na mão do poeta, o sol se levanta e a lua se deita Na boca da praça, a ponta o poeta, o apronte o levante A crescente da massa A raça descansa de olho na festa E o céu a pessoa, essa fé tão profana A minha gente vai amar, gosta mesmo que doa A polição, a poliça, a poliça, a poliça, a poliça, o carnaval do poeta A poliça, a poliça, a poliça, o sol se levanta, o sol se levanta Agora quem manda e a poliça, a poliça, o sol se levanta Agora quem manda é a galera Nessa cidade nascar Maboricão Maboricão No coração do poeta Sobe a multidão E sobe a santaça refleta Sobe o negreiro chaeira Agora quem manda é a galera Nessa cidade nascar Citação Sobe o negreiro chaeira Agora quem manda é a galera Nessa cidade nascar A poluição A poluição Agora quem manda é a galera Nessa cidade nascar E vocês aqui A poluição A poluição A poluição A poluição Bota a chuteira no freguinho Minha chuteira e minhas bocas Mas a gente vai acordar com você Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Já tá Já tá quase quase Já tá quase quase O que que é Que isso tá É esse é o programa 1999 Quase que eu dormiu Quase que eu dormiu Quase que eu dormiu Pois é vai ser amanhã Entrou com o cheirinho de rosa Que invadiu o nosso show E como tá pertinho do ano novo É sempre bom a gente estar perto Das pessoas também De alto astral Viu Canto ao vivo Com um sorriso no rosto Dançando Pra caramba E eu sei que ela vai levar Muita energia positiva Pra vocês Viu Quer falar um Desejado Feliz ano novo pra todos Saúde Paz Prosperidade Tudo que vocês não realizaram Em 92 Que 93 Venha multiplicando E mil anos luz Pra todos E pra vocês Especialmente Vamos mais um pouquinho Então Obrigada Você tá dando um fio Pra gente Programa 1999 Vamos levantar o braço Dão tchau Pano velho Dão tchau Pano velho Feliz 1993 Na mão do poeta O sol se levanta E a lua se deita Na boca pra praça A pão doente O avante O levante Crescente Da massa E hoje o nosso placar Terminou assim Olha Dois pontos Para os meninos Um ponto Para as meninas Dois a um Então Os meninos Ganharam E pouquinha diferença Mas ganharam Não foi empático Ganhar Eu não quero dizer Eu não quero dizer Que seria bom Despermeir Um ano Tudo empatado Tudo feliz Contente Empatado Tudo bem Brincadeira A competição A gente tem que ter Na vida Vamos lá Que agora Eu vou mostrar Pra vocês As faixas Os cartazes Com Olha Tem recado Não só pra mim Hoje Tem recado Também Ali Pra o tio Evandro Pra algumas Pessoas Também Não só pra mim Pra mim Olha Caprichado Com papel Com brilho Laminado Dourado Vermelho Com azul Letrinhas Laranjas Com fotos Com purpurina Com desenho Com coração Faz um pergaminho Aquele Muito bonito Tem até florzinho Babadinho Ali E as pessoas Vieram de Lambari Minas Gerais Uberaba Diamantina Pedrinópolis Conselheiro Lafayette Recreio Itaú de Minas Todos Minas Gerais De São Paulo Também vieram de Cruzeiro Assis Taubaté Pinamanhangaba Caçapava Lavrinhas Campinas São José do Rio Preto Marília Santos Santa Cruz do Rio Pardo Jundiaí E de Espírito Santo Vieram de Baixo Guandu Vitória Vila Velha Aracruz E também de Teresina Piauí Matias Olímpio Piauí Gravatá Pernambuco Salvador Bahia E Lauro de Freitas Bahia E também do Rio de Janeiro Muitos bairros Muitos lugares do Rio de Janeiro E um beijo Bairros Municípios Também Muitos Muitos Lugares Do Rio de Janeiro Obrigadão Viu gente Eu sei que não é fácil Vocês participarem do nosso show E hoje Vocês participaram do 1999 99 O número Muito legal hein Vocês se lembram daquela música que eu cantei? Muitas vezes eu decido aquela nove pra te ver Lembra? Lembra? Pois é E na música diz que eu queria descer mais mil Amanhã vão ser dois mil Dois mil amanhã Dia trinta e um Trinta e um de dezembro de 1992 Parece que foi ontem né Que eu tinha Eu saí da reina da mãe Agora vamos lá Vamos para o Recado Recado do coração Vitor Oliveira De dois anos Que mora no Rio de Janeiro E o Vitor Que é um super gato Aqui no nosso Recado do coração Também nós temos Um gato e uma gata Amanda De dez anos E o Lucas De dez meses Jardim Botânico Rio de Janeiro Olha a Luísa Luísa Leal De dois meses Bocão É Luísa De Luluz Luísa Luluz Leal Priscila De quatro anos Camila De três E o Pedro De quatro anos Daqui de Campo Grande Rio de Janeiro No maior rastapé Na casa dele Michel De cinco anos Que mora em Teresina Piauí Josué De doze anos Também do Piauí Alice De três anos E Anani De cinco anos Aqui do Rio de Janeiro A cara da Anani Por que ela parou? A Fabrícia De seis anos E vive em Santa Cruz Rio de Janeiro Um beijo A Fabrícia E por último O Luís Ian De seis anos De Santa Cruz Rio de Janeiro Aproveitando o solão Né Lu? Vocês vão ver Rapidamente Os presentes Que eu ganhei hoje Ali E aqui Aqui por favor Viram a carinha? Viram a carinha? E esses presentes Que foram muitas rosas Troféu O carinho das pessoas Que vocês estão ouvindo Vindo, né? Já falei Cadê a gatinha? Cadê a Elisabete Que tava aí? Aí Elisângela Olha a Elisângela Desse lado Desse lado A Marquinha Elisângela Desse lado Ih, mas já tá no chá? Dá pra ser na festa? Então é que tá em cima do churro Ou é que tá em cima do chá? Eu tenho que ir Aí Elisângela Aí Zé A tarde já tá começando E a Loura tem que ir embora Se eu não for a Marlene Corta minha cabeça E a gente Amanhã você vai ver Pela telinha da Globo Pelo Plim Plim O último show O último programa Que é o programa Do ano Programa do número Dois mil E Eu convido todos vocês A participarem Dessa Desse último programa Dessa despedida E não percam, hein, gente Porque é o último programa E Quem não viu o primeiro Que veja o último Quem viu o primeiro Não esqueça de ver o último, hein? Um beijo bem gostoso E até amanhã Eu tenho certeza Que vocês vão ficar comigo Tchau, gente Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Na beijucha se despedindo da terra Na beijucha se despedindo da terra Réveillon do Faustão Pra onde eu vou, ela vai comigo Ela dá uns toques super legais Uma revista legal assim só podia ser da Globo Na beijucha se despedindo da terra Réveillon do Faustão